O assunto agora é a conta de energia elétrica para não pesar tanto no bolso do consumidor. É importante que cada um confira dentro de casa alguns equipamentos que podem fazer a diferença no fim do mês. Mesmo com a bandeira tarifária verde, a conta de luz pode pesar para os consumidores mais desatentos, principalmente no mês de junho, com a temperatura fria. Mas algumas dicas podem ajudar a evitar o consumo excessivo de energia. Para isso, o Jander, que é engenheiro da CEMIG, veio até a casa da dona Marilene para avaliar alguns equipamentos. Hoje a gente veio aqui conversar, olhar os equipamentos e tentar fornecer algumas dicas para que essa conta possa, você pode retomar uma conta menor no final do mês. Coisa boa, isso é muito interessante. Isso é interessante. Para começar, as lâmpadas. As da sala são fluorescentes, ou seja, econômicas, mas é preferível substituir pelas de LED, que são mais eficientes. Por exemplo, essa aqui é de 15 watts, ela atende bem a sala. E a outra questão é a questão do tempo, então assim, quando sair do ambiente, apagar a luz, para não deixar a luz acesa sem necessidade. E isso é questão de hábito, você vai consumir esse hábito e vai ter uma redução no consumo de energia. Na cozinha, o primeiro item a ser observado é a geladeira. Sozinha, ela é responsável por 30% do consumo de toda a casa. Por isso, é importante deixá-la longe do fogão e cuidar da borracha de vedação, que deve estar sempre em bom estado. O engenheiro ensina um teste simples para saber a hora certa de trocar o item. A gente orienta aqui a cada seis meses, a pessoa faz um teste simples, coloca uma folha de papel, e se essa folha sair com muita facilidade, é porque está na hora de trocar essa borracha. Geralmente, esse teste é de seis meses. Se ela não sair com tanta facilidade, é porque ela está vedando bem. No banheiro mora o grande vilão da conta de luz. O chuveiro é responsável por um terço do consumo de energia, mas alguns modelos eletrônicos podem ajudar a controlar a temperatura de forma mais eficiente do que os convencionais. Então, a gente orienta, quando for comprar, trocar o chuveiro, a gente buscar comprar esses chuveiros mais novos, onde você tem ali mais opções de temperatura. Por quê? Porque, às vezes, esse chuveiro na posição de inverno, ele está no máximo de sua potência, e aquela é uma potência que talvez você nem precisa. Então, quando você está com um chuveiro que te dê mais condições de uma temperatura menor, você consegue usar uma potência menor do chuveiro. O engenheiro ainda deixa algumas orientações sobre equipamentos como o ar-condicionado e a máquina de lavar roupas. Mesmo que sejam modelos econômicos, a forma de usá-los pode ser determinante para economizar energia. Você consegue programar ele para desligar após um certo período, após duas horas, após três horas. Então, esse é o ideal, é colocar o ar-condicionado para funcionar e desligar após um certo período. Aí você não esquece, ou você não precisa acordar de madrugada ou algo assim para estar desligando o ar. Ele desliga automaticamente. Desliga sozinho. Isso ajuda muito. A máquina de lavar, a gente acumular a quantidade de roupa suficiente para a máquina. Por exemplo, 12 quilos, a quantidade de roupa que ela vai conseguir lavar. Para não ficar lavando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim por diante. Isso. Aí lavar tudo de uma vez, né, para utilizar ela o menor tempo possível. De acordo com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, de cada 100 residências, apenas 5 possuem uma instalação elétrica dentro dos padrões recomendados. E os problemas vão desde fios com espessura inadequada até situações que podem comprometer a segurança da casa. A conclusão é que a dona Marilene está fazendo bem o dever de casa, mas algumas mudanças podem ajudar a diminuir o valor da tarifa. Vou esforçar. Vou me policiar a demorar menos no banho. Muit. Obrigado.